Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, trope, olha só, tá acabando de cair um drop aqui lá em BioResert. Então vamos lá na trope, vamos clicar aqui no mapinha, BioResert, e aí a gente vai ver a coordenada ali embaixo e vamos escrever o código aqui pra gente teletransportar pra lá, tá bom? Só apagar essas coordenadas que tá aqui, vou colocar a outra de lá, que é a da BioResert. 484, deixa eu ver a outra, 5600, beleza. 5600, antigamente eu acho que você tinha que colocar o código e dar um pulinho, né trope? Aí você dava um pulinho, aí você teletransportava, né? Agora não, agora você só coloca o código ali, aperta confirmar e você já teletransporta, já teleporta pra coordenada que você colocou, beleza? Ó, já chegou o primeiro patinóvski aqui no trope. Ó, pulando igual uma gazela, abre o drop aqui Platina. Ih, o doutor dedocóquice, corre não Patina, o doutor só quer fazer um exame de próstata em você Platinóvski. Ó o dedinho dele é fininho Platinóvski, não corre bem, Patin! Não corre Platinóvski, ó o doutor com o dedo dele, olha. O dedo do doutor chega e tá torto, doidinho pra fazer um exame de próstata no Platinóvski. E o Platinóvski, nada, tchau, obrigado. Ah, mas ele abriu o drop, ó. 9 minutos, 10 minutos, né praticamente. Voltou? Voltou pra olhar quanto tempo tem? Você acabou de abrir Platinóvski, não adianta ficar olhando o tempo. Ó o doutor dedocóquice, doido pra fazer, vem aqui fazer o exame, venha, venha. Olha, ele tá escondido lá atrás, vem aqui doutor, vem, eu tô armado agora. Vou fazer exame, coisa nenhuma. E o doutor tá aqui, né, só esperando a vez. Já passou o vaselino nos dedos? Cadê? Tinha gente trocando tiro aqui, cadê? Ah, aqui, ó, Platinóvski. Ah, acho que o Platinóvski matou ele, ó. É, tá armado de SMG, matou o outro Platinóvski que tava aqui. Acho que ele tá lá em cima buscar o loot, será? Daqui a pouquinho começa a chegar a galera toda aí, tropa, que vem no drop. Daqui a pouco, enche a bill. E aí foi lá em cima, acho que foi só buscar o drop, só buscar o loot do... De quem ele matou. Vamos voltar aqui pra cima. Padre ainda da bill, na verdade, né? Acho que eu vou subir em cima da casinha aqui, galera. É, eu subir aqui em cima, daí eu consigo ter visão de tudo aqui, né? Só subir aqui na escadinha. Fica lá em cima, não dá pra ter visão da bill inteira aqui, praticamente. Eu tô com a M762 também. Na verdade, é, eu tô com a M762 e uma... Sniper, né, M24 com mira 4x. Lembra que eu sou a DM, né, tropa? Então eu posso pegar qualquer coisa. Ó, estão trocando tiro ali. Ah, já matou. Beleza. Matou, não dá pra ver se tem loot. Acho que eu vou, vou descer daqui. Ó, outro chegando aqui. Será que vai, vai dar tiro? Ah, tá atirando. Ixi, nossa senhora, o patinol tá de SMG e tá correndo o outro. Tá com um revólver 38. Olha isso, tropa. Só falta matada, aí sim. Bom, pode ser que o outro também tenha esteja sem munição, né? Bom, não tá não. Achei, não tinha visto o outro ainda, né? Ó, começou a atirar, morreu, matou. Matou ou não matou? Acho que não matou não, tropa. O cara correu. Bom, tá rilando, é isso aí, ó. É a dica que eu sempre falo pra vocês, ó. Canela. Por que canela? É 4 canelas, não tem coxa? É canela, joelho, depois canela de novo. Platino. Platino. Ó, o 4 canela. Ali, ó. Ele tinha corrido mesmo, falei, ó. É isso aí, quem... Ih, morreu. O que que ele tinha? É o só 38 mesmo. Ah, nem roupa tinha. Vixe, nossa, olha o outro trocando tiro, matando ele aqui. Olha lá, já morreu. O outro tava escondidinho, galera. Ó, isso que é a inteligência, ó. Ficou escondidinho só esperando, bem. Enquanto o outro foi lutear. Olha, perdeu a SMG, perdeu o full osso. Ó, acho que é meu tomássico. Essa arma aí é muito boa, galera. Ó, esse foi mais inteligente um pouco, né? Já começou a atirar nos boots ali, ó. No doutor. Aí, enquanto ele pega o lute, não tem perigo do doutor vir querer fazer um exame nele, né, tropa. Então, já chegou o amigo também com... O que que é isso? Uma SMG, famas. SMG. Ó, o drop aqui falta um minuto e pouco. Vou cortar um pedacinho aqui pra hora que já estiver abrindo, galera. Pode ficar muito longo o vídeo, tá? Bom, galera, lembrando que esse aqui é do servidor duo, tá? Provavelmente, galera, eu acho que eu vou começar a trazer vídeo pra vocês aí. Dois vídeos por dia, tá? Um de manhã e um de tarde, tá, galera? No caso, um eu trago o de manhã, que é o vídeo lá do servidor solo, que já acabou. Ó, o drop acabou, caiu. Quer dizer, abriu, né? Aqui veio famas, use. Ó, início do servidor, galera. Nossa, é muito top. Pra início do servidor, galera, as melhores armas que tem. E pen tinha aumentado também, né? Ó, o outro pratechalado voltou. O que que tinha? Tinha lute? Voltou com lute? Será que vai matar? Ixi, voltou sem nada, platina. Bom, pra início do servidor já tá top de linha, né, galera? Imagina só, você com planador e uma use, bem, não precisa de outra coisa, galera. Você com planador e uma use, não precisa de mais nada. Bom, galera, aqui já chegou... Uai, o tanque consegue me ver? Ah, não, galera, o tanque não podia me ver, não, eu tô invisível. Mas daí fica complicado, galera, porque daí o tanque fica focado em mim. Enquanto isso, os outros que vêm aqui buscar o drop fica de boa. Então, sempre que chegar perto do drop, desse tanque, ó... Porque quem não sabe, galera, é que se você não for dentro, se você chega perto do tanque, você morre, tá? Não pode chegar perto do tanque. O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Olha, dá pra entrar dentro dele, ó. Deixa eu dar uma bazucada nele, só pra descontar. Ó, uma bazucada deu um pouquinho de dano já, hein? Vamos lá, acho que com a bazuca dá menos dano do que com a arma, galera. Pra quem sempre tinha dúvida, ó... Ah, se eu ir com a bazuca fazer o tanque, será que rapidinho eu faço o tanque? Não, galera. Com a arma, acho que ele dá mais dano do que com a bazuca, tá? Vamos ver, ó, descarregar um pente pra ver. Trinta munições, vamos ver. Olha lá, galera, deu mais dano do que a bazuca, tá? Eu acho que com mil e quinhentos, se não me engano, galera, mil e quinhentas munição, você consegue derrubar o tanque, tá? Você consegue explodir ele. E vem loot muito bom, viu, galera? O tanque, tanto o tanque de guerra quanto o helicóptero, tá? Vem muito loot. Ó, chegou o primeiro platinófic, abriu o drop, abriu. Beleza? Aí isso aí que é complicado, galera. O tanque, ele fica focado em mim. Enquanto isso, os outros platinóficos, os peixes que estão jogando, aí ficam de boa, né? Não podia ser assim, galera. O tanque não podia me ver. Não podia atirar em mim, né? Vamos ver esse platinófico aqui. Vamos ver se ele tem planador. Planador, planador. Olha, tem planador. Platina, se você tem planador, platinófico, fica sempre no alto, bem. Não fica no chão, não, porque senão vai... Tem que ter outro, é... Ó, chegou mais gente aqui. Uma dupla. Acho que eles estão vendo alguém ali. Nem eu estava vendo. Estamos lá perto. Ó, o tanque está focado lá. Tem gente lá, galera. Ih, meteu uma azucada. Ó, o drop parece que já abriu? Já abriu, galera. Já abriu o drop. Alguém vem aqui quebrar esse drop, pelo amor de Deus. Eu quero ver o que veio. Meu Deus do céu. Alguém vem abrir esse drop, pelo amor de Deus. Alguém vem abrir o drop. Opa, está chegando o Platinowski. Abre o drop, Platinowski. Abre o drop. Poxa, cadê o drop? Ah, não, já abriu. Acho que eles atiraram de longe, né? Caraca, galera. Olha isso. Moto, AKM, refinador da energia, 3C4. O melhor drop que eu já vi até agora. Nem eu no servidor oficial, galera, não vi isso até agora. O drop bom desse jeito. Vem 3C4. Geralmente vem duas, né, galera? Ou vem uma, né? Daí você tem que aprender ela, né? O certo é como vem duas, né, galera? Você pega duas bombas que você precisa. E aí uma você aprende e a outra você tritura pra pegar o pó branco, né? No caso, se for TNT, né, galera? A C4 não compensa, né, você triturar. Oxe, o que é isso, Platina? Aí, galera. O Platinowski chegou perto do tanque e morreu, ó. Mas por que que ele fez isso? Só pra se matar mesmo? Bom, agora deixa eu descontar aqui, galera. Porque eu sempre quis fazer isso. Dar uma bazucada no tanque, né? Bom, galera. Aqui também é o Platinowski pra pegar o drop do navio. Mas eu cheguei meio atrasado aqui, galera. Eu acho que eles já pegaram o drop, tá? Eles estão indo embora. Eu acho que eles já pegaram. Estão só olhando alguma forma pra poder escapar, né? Estão olhando em volta aqui pra ver se não tem ninguém. Pra ele poder fugir com o luxo do drop. Ó, o parceiro dele tá aqui em cima. Só esperando. É isso mesmo. Eu acho que eles já pegaram o drop mesmo, galera. Eles estão só esperando a hora certa pra poder ir embora, né? Ó, o servidor tá lotado. É isso mesmo, galera. Eu acho que eles estão indo embora já. Já pegaram o drop. Bom, galera. Lembrando também, tá? Quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. Deixa o seu like. Amanhã tem vídeo novamente, tá bom? Ó, então indo embora mesmo, galera. Foi bem que eu falei. Agora o problema é lá no outro lado do mar. Vai estar gente esperando eles lá na tropa, lá na praia. O navio tá aqui. Ó, chegaram aqui do outro lado já. Ó, tem torre ali do outro lado, galera. Alguém já tá vendo eles, ó. Tava só esperando eles chegar. Ah, eles já viram também. Já viram também. Então eu não tenho o que fazer. Ó lá, ó. Começou a voar. Ele tá vendo. Pulou. Trocou tiro, vai. Mete bala, platinose. Platino. Já matou um? Ó, o amigo dele já tá chegando ali também pra ajudar. Caraca, vai levar os dois. Toma, nossa senhora, quase... Levou os dois, platinose. Que a ave maria aí sim, hein? Boa, platino. Levou os dois. Jogou demais. Agora o amigo dele já chega pra ajudar também. Não tem mais o que fazer. Ó, e os platinose ainda tava com roupa de ferro, hein? E mesmo assim ele levou os dois ainda. Jogou demais. Vamos ver o amigo dele. Ih, ó. Chegou nas costas o outro aí. Isso que eu falo pra você, galera. O cara chegou nas costas aqui com o planador, tá vendo? E não tem o que fazer, galera. Você não vê o cara. Bom, com esse daí, o utilizar material jogou demais. Tá jogando muito bem. Salvou o amigo dele ainda. Mas agora é só levar o loot embora pra base, né? Bem, muito mais loot do que eu já tinha pegado, né? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, fui!